O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Conseguiu o X O que é isso? 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 Agora é igual. Agora é igual. Eu vou fazer um trabalho. Ok! Oh! Oh! Ah! 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 Ok! Ah! Ah! R Shh! The car. Ah! Uging the car. The car. Ah! The car. Agora o condensivador diz, todos a dizer eco-escolas. Agora o condensivador diz, todos a dizer eco-escolas, eco-escolas, eco-escolas. Eco-escolas, eco-escolas, eco-escolas. 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 Eco-escolas.